Olá pessoal, meu nome é Erenica Cevara e vim passar algumas dicas pra você que tá fazendo o quadro. Eu acabei de postar uma arte gratuita aqui no Drive, né, e tá no próximo vídeo que daqui a pouco já vai estar carregando. E eu tava vendo a dica de uma moça lá do grupo sobre isso aqui, ó, caminho composto. Aí eu não tava entendendo, aí eu testei, 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 até que eu entendi. É simplesmente você abre essa pastinha onde tem a sua arte que você já fez no Photoscape ou qualquer outro lugar, ou até mesmo cria a sua própria arte aqui mesmo no estúdio, tá? Eu tô arrastando então a arte, mas vamos supor que seja um papel digital, aí você cria a sua arte todinha aqui no estúdio. E pra recortar bonitinho, o que tem que fazer? Seleciona tudo, criar caminho composto, vai ficar assim. Eu achei muito estranho quando ficou assim. Aí é só clicar com o botão direito novamente, liberar caminho composto, clica aqui fora no quadrinho e apaga. Olha, ficou certinho, bonitinho. Aí pra você cortar no meio, é só fazer um quadradinho na medida, metade disso daqui, ó, de 35, eu coloquei 17.4, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Então, feito isso, um quadradinho com a metade da medida do primeiro, pega a faquinha e direciona através desse quadradinho. Aperta no shift pra ficar reto e solta a reguinha e solta o shift. Aí vai gerar o corte, clica aqui fora, ó, vai gerar o corte. Se você quiser adicionar a cor de linha pra imprimir, aí você adiciona uma espessura, né, bem fininha pra não estragar a arte. Uma cor, e aí sim, transfere tudo aqui, ó, na sua folha A4. Eu vou centralizar. Ó, tá vendo? Aí cabem todas na folha A4 certinho. Nossa, muito interessante. E pra você que baixar a arte e quer fazer no Photoscape, é só clicar na arte, adicionar o texto que você quiser adicionar e clicar em foto e adicionar o molde em cima, pra então fazer aquele processo de recorte, né, da divisão da arte. E também a impressão, ó, é esse painel aqui. Tá bom? Aí é só salvar com o nome que você quiser, fazer a divisão e impressão da sua arte. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, achei super bacana. Não sabia, não tinha entendido. Uma outra pessoa, não sei se foi até mesmo, ou outra pessoa, havia falado sobre isso e eu não tinha entendido nessa linha aqui, ó. E é super fácil, eu adorei. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.